Eu creio em Ti, Deus Pai, Divino Criador Eu creio em Ti, Deus Mãe, Fonte do Puro Amor Eu creio em Ti, Deus Irmão, Luz na Escuridão, Jesus Libertador Eu creio em Ti, Deus Irmão, Luz na Escuridão, Jesus Libertador Não creio em Deus sem nome, sem rosto e sem lugar Não creio no Deus dos homens que vivem a escravizar Meu Deus é força de vida e a classe oprimida vem firme livrar Meu Deus é força de vida e a classe oprimida vem firme livrar Creio na força nova, vinda da união Creio no companheiro, fiel de coração Creio no irmão que foi morto lutando, disposto por libertação Creio no irmão que foi morto lutando, disposto por libertação Creio no irmão que foi morto, na verdade